Você tá certíssimo, você tá certíssimo, eu tô com você, tá bom? E vai dar tudo certo. Você não me pergunta mais nada, hein? Não me pergunta mais nada. É desse jeito, eu não posso perguntar uma coisa, nada, que depois eu sou massacrado. Mas ninguém tá te massacrando, ninguém tá te massacrando, velho louco. Ah, olha lá. Ainda sou louco. Ainda sou louco. Ah, não. Quer um pouco? Come geló? Olha lá. Fica pior. Mas eu tô falando, você não vem pedir mais minha opinião. Uma vez que a minha opinião aqui não vale nada. Então não pergunte mais nada pra mim. Tá vendo? Tá vendo, vó? É desse jeito. É desse jeito. E agora quem que aguenta isso aí? Eu não aguento. Eu não aguento. É? Eu tô aguentando há muito tempo. É? É. Eu, eu. É aquela, ó, se não tiver um cabo de vassoura no jeito. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu perdi-me uma vez. Uma vez. O que que ela falou? Ela falou... Ela falou... Ela falou... Aí não dá, né, vô? Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento.